Fala galera nerd, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, olha Tô aqui trazendo pra vocês o react do trailer de Obi-Wan Kenobi A série que vai começar na Disney, né? Logo, logo tá chegando aí na Disney Pra gente ver Vamos ver esse react aqui Vamos ver, também vamos comentar, vou pausando as coisas que eu vou vendo, tá? Vamos pegar aqui a cena Vamos começar aqui, garotitada Vamos começar aqui Obi-Wan começa aqui com essa linda marca da Lucasfilm Caramba Essa cena aqui, eu vou voltar aqui Vamos voltar essa cena aqui Essa cena aqui, a gente já tinha visto em imagens, né? A gente já tinha visto em prints, essas coisas As primeiras imagens dessa Já tinha visto que o Anakin, ele tava lá vigiando o Anakin Isso Ele aqui Ainda Irmão, o Ian McGregory Ai Vinte e sete de maio Vinte e sete de maio Não pode Não pode Peraí, 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 peraí Nós vimos O início Anakin Será se a construção Da série vai ser em cima Da caçada do Obi-Wan Ele tentando permanecer Isolado, porque assim A gente sabe que o Obi-Wan estava isolado Vai ser esse isolado Protegendo o Anakin O crescimento do Anakin Para chegar aqui Eu vou voltar aqui Cacete Isso é Darth Vader Caralho Meu irmão Vamos continuar, continuar 27 de Maio vai chegar A Disney Por que a Disney não colocou 25 de Maio? Essa foi a minha dúvida agora Por que a Disney não colocou 25 de Maio? Colocou 27 de... 27 de... 27 de Maio Por que a Disney não colocou 20... Né? Ou 4 de Maio agora? Hoje saiu o trailer 27 de Maio Vai chegar A nova série E a gente está aqui Com a expectativa Ansiosa Acabamos de assistir Cavaleiro Da Lua Cavaleiro da Lua Muito bom Eu vou fazer uma criticazinha aqui também em vídeo Mas Obi-Wan Kenobi É a nossa expectativa Eu gostei muito Vou pontuar aqui para vocês As cenas que eu mais gostei Olha Essa cena aqui eu gostei muito Essa aqui ó Eu gostei muito dessa cena aqui ó Essa Também está muito bom Velho As cenas Do trailer Está incrível É Como é um react Um react com comentários Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Clique em gostei Compartilhe com seus amigos E não se esqueça De seguir a gente E Compartilhar Você pode nos apoiar É Apoiando picpay.me Barra nerd tatuador Então O pix É Contato Arroba Nerd Tatuado .com.br E Nesse 4 de maio Que ainda é 4 de maio Que a força esteja com vocês Muito obrigado galera nerd Fomos